Bom dia, gente, tudo bom? Bom, hoje é sábado, agora são 9 horas, 9 e 4 Vou aqui comer duas torradinhas com geleia e cottage que a gente tá indo pra academia Que esse horário meu estômago tá assim, querida, vamos comer! Aí não dá pra treinar em jejum Então vamos lá Eu botei a balancha Prontinho, já está Geleia com cottage, fica muito bom Também vou tomar um cafezinho sem açúcar Partiu, hoje a gente quer ir lá pra Poitiers A gente quer almoçar lá, comprar os potinhos de viagem Enfim, vocês vão acompanhar no vlog E aí Vamos lá. Vamos lá. Treinamos, cheguei em casa, tomei banho, pra ver um Se Arrume Comigo pra vocês rapidinho lá pro Instagram. Mas ficou assim, ó. Só não gostei com óculos, entendeu? Sem óculos fica melhor. E aí, o batom é esse micro, o Rubiru da MAC. Achei lindíssima a cor, ó. Ficou bem bonita. Tem essa bolsita. E o look completo. Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Eu e meu marido, lindíssimo, bels. Esse vestido com a bota. Obviamente que tá com bojo aqui atrás. Pega essa dica de milhões. Partiu. Vai, bora? Bora. Tá muito lindo. Pegamos. O pior estacionamento de todos. Um, que a vaga aqui é muito apertada. E dois, que é um fedor de xixi. Vocês não estão entendendo, não. Chegamos. Nossa, tô apertada. Preciso muito ir no banheiro. Tô com muita fome também. Sabe com muita fome? Tô com fome. Muita fome. Eu tô com muita fome. Pelas torradinhas fizeram nem cócega no meu estômago. Gostei pra vocês restaurante algumas vezes, né? Ele é muito lindo. A decoração. É um restaurante libanês. Aí agora de entradinha vem azeitonas. Vem azeitonas pretas e verdes. E é isso. Quando chegar a nossa entradinha, eu mostro pra vocês. Qual a melhor azeitona que tem? Toda vez você fala isso. Qualquer? Pra mim, é a verde. Porém, aqui eu prefiro a preta. Como eu tava falando, a azeitona preta daqui é muito boa. Ah, é bem temperada. Na pizza tem que ser preta. É. Não? Não sei. Pode fazer, mas não é temperada? É a verde. A preta. Verde. Preta? Alô? Ah, temperada aquela de maionese. Achei que era maionese de batata. É. A de batata tem que ser verde. A maionese também. As duas fica boa. Posso falar uma coisa aqui? Se é verdade, eu não sei. Qual que é o nome disso aqui? Oliva. É. Oxi. Mas assim, quando eles colhem no pé, você vai lá no pé e arranca. Ela cresce na árvore. Sim. É uma oliva. Aí quando você faz a conserva, é igual o pepino e o picles. Vira azeitona. Sabe que o picles é um pepino também, né? Não, picles demais. Esse aqui não. Eu pensava que o fruto chamava... Azeitona? Não. Não. Não, eu sabia já. É uma oliveira. Puxa moliveiras. Mas colhe a azeitona, hein? Não. É uma oliveira que colhe a oliva. E aí depois joga sal, conservante e vira azeitona. Salmôre e tal. Eu sabia. Tá vendo? A Bruna também é cultura. Chegaram a nossa entradinha, que é uma esfirra de carne. Só que eu sei que toda vez falta sal, né? Falta sal hoje também. E aí tem um molho de hortelã com iogurte, que é muito bom. Tá quente, tá quente. Tá quente. Sabe, faltou um ketchup. Aí, meu amor, o Vinicius não tá comendo. Eu não tô dentro de vocês aqui, né? Ah, não, acho que eu tô dentro. O sal realçou tudo. Tá gostado? Gosto. Muito gostoso. Pegou, finalmente, essa saladinha que é incrível. É muito gostoso. Ela é meio agridoce. Um creme de... O Vinicius pegou igual, né? Merci beaucoup. Aqui é um hummus. Arroz com... Ah, tem o nome certo, né? Mas é tipo um... Oi! Cabelo de anjo. Tipo macarrão. E kafta, que é a minha favorita. E aqui tem um pãozinho siro. Siro não. Libanês, né? Por exemplo, essa carne aqui, você acha que tem quantos por cento? 20 pequenos, né? 20 pequenos a França aí, mas nem limite. Comemos mais do que a boca Fazia tempo, hein? Eu comei assim muito, muito, muito Ele é maravilhoso, ele é muito gostoso Vale cada caloria ingerida no meu corpite Não tem coisa melhor do que você comer e pagar por comida boa É, se pagar aí vale a pena, você fica caraca e tira certo, mãe Muito bom, ele é muito gostoso Caraca, nossa, vale muito a pena Mas não dá pra vir todo dia nesse tipo de comida Enjoou o enjoando, né? Porque o tempero é o mesmo Tipo, faz, sei lá, uns 5 meses que a gente não vem aqui E é a mesma comida Que bom, né? Que continue assim, porque é muito gostoso Porque às vezes eu, tipo, com vontade de comer uma comida assim Aí a gente vem aqui, entendeu? Se você falasse, eu vim, comer esse mesmo prato na janta, já não ia rolar, não Já tomei o... Ah, eu comeria, hein? Comeria também Amanhã? Amanhã de novo? Comeria também Não, tem que demorar uma semana, amor Eu comer não é a mesma coisa pra enjoar, não é assim Faz 6 anos que eu como pão com ovo todo dia A verdade é essa, é coração Por que você acha que a gente vai durar pra sempre? Porque eu não enjoo fácil, entendeu? O clima não tá dos melhores A gente foi pra academia e tava mó céu azul lindo, né? Aí agora tá sim Uma cidadezinha que é fofinha Era a cidade dos nossos migos Olha, a gente já ia se encontrar com eles hoje se eles estivessem aqui Cara, faz mó tempo que a gente não vê eles Mó saudade, viu, Cass? Estamos com saudade de vocês Agora eu tô aqui na ITM Menina, um monte de promoção top, ó Esse vestido que bonito Tem tipo um amarrado aqui 9 euros Mas tô com uma preguiça de provar Hummm Esse tá bonito também, 10 euros É de lã Mas o material eu não gostei muito não Bonitinho também Quanto? 10 euros que tá lindo Amei Olha esse, 6 euros O mesmo, 20 euros 20 euros 14 euros Não entendi E é o mesmo tamanho Ah não, é modelo diferente Agora entendi Aqui mais pra poder ver cinto branco Grosso assim, sabe? Porque o que eu tenho é esse fininho Aí eu acho que não vai ficar legal pra eu ver, na verdade Não ficou muito legal Quero um grosso assim Mas só tem preto Passada, olha essa bota que linda 8 euros Só que é o número 39 Eu sou 37 aqui De 40, menina Por 8 Passada Esse aqui igual a minha da Shein Falta 100? 20 De 45 Filmar a prefeitura daqui Eu não vim aqui, né? Então pronto Cadê o Oxi? Ele tá lá na varinha Amor Quer ver na Ema Se tem os potinhos de viagem lá? Agora estamos indo na Zaha Que está tendo um saudão em todas as lojas Acho que no mundo todo, né? Aqui na França tem dois saudão no ano, né? No final do ano e no começo do ano No começo do ano e no meio do ano No começo do ano e meio do ano Promociona, hein? Muitas promoções Mas eu vim em objetiva Cinto branco e perfume Oxi, não é aqui com perfume, não? Aqui estão os perfumes Aquele de rolão, sabe? Pequeninho pra poder levar na viagem Que eu tenho um da Zara Que é esse daqui, ó Esse Red Temporation Ele é maravilhoso Porém é um cheiro mais pra noite, sabe? Eu queria um cheiro mais fresh, assim Mas não tenho um peixe pequenininho Tenagem interessante no saudão de roupa Tá um preço bom, mas as roupas tudo ok, sabe? Aí eu sempre desisto Por isso que eu sempre compro na internet Ai, porque nossa, provar, cara Alguém também é do meu time Que compra só online Prefere comprar online do que é pessoalmente? Pessoalmente é legal pra você olhar o tecido Mas é pra provar Que alguém tá fazendo a festa Não? Só duas coisinhas? Hum Ai, que tecido bom Assim Meia bonita? Três? Ó, vem aqui Vai lá Nossa, calça bonita, ó É a minha, pô É verdade É a mesma que eu tô Mas bonita no cabide Não, acho que o tecido é diferente, ó Lindíssimo Nossa, agora eu tô cheirando perfume Não tinha um negócio de provar Fiquei espirrando no ar e veio tudo pra mim Com a versão Pink Blinder É Não ficou ruim não, né? Você já provou os perfumes da Zara? Não, foca aqui Não, ficou legal Ó, essa boininha nervosa Nossa, tênis branco aqui de mulher eu nem vi Ó, tá bonito, 17 euros Bonito, hein? Ó, você viu? 18 euros E o Pink Blinder segue aqui Não ficou muito Pink Blinder ou não? Ó Parece senhorzinho, amor É de lado agora realmente parece ser careca Não pode fazer, pera, não pode Você viu que bonito? O Bruno que fica me dando trela É, então isso que eu vi pra você no site Os tênis brancos tá saindo 20 euros 18 euros, é barato Só que eu não quero esse modelo Tem outros aqui, ó Esse tá bonito também Ó esse modelo, tá muito lindo 18 euros também Muito grandão Eu gosto assim A saga do cinto branco, gente Eu não achei no lugar que foi na Zara Tô no Monoprix Na ITM Em branco não tem Tem até de um sim, em branco não Que gracinha essa loja, cara É a que vende gofra de partes íntimas Cara, lindo demais É mesmo, ó O Peru e a Xanaína Pronto, viemos comprar mais potinhos pra viagem Deixa eu pegar um desse também Esse tá na loja que tudo custa 2 euros Para finalizar nosso rolê de hoje Que eu já estou assim Cansadita Você também A gente vai aqui no Cranfret Que é um mercado que tem É tipo oba Ele é um hortifruti E aí tem o kiwi que eu falei pra vocês Cabe na palma da mão assim, grandão Espero que tenha, viu? Porque eu vou ficar muito chateada Eu vim aqui só por causa do kiwi É assim, ó Bem organizadinha As frutas são bem bonitas Aí aqui tem tudo lavadinho Picadinho também Que é... Olha, abóbora Picadinho... Amor, o que eu falei? Que eles vendem só as bolinhas Mano, eu não estou acreditando Eu falei, cara, meu sonho é se eles vendessem só as bolinhas Não, eu não estou acreditando nisso Estou acreditando Olha aqui pra fazer yakisoba Já tudo picadinho, quer yakisoba? Não é ruim não Quer? Faça amanhã então Faça amanhã, pronto Já sabemos qual vai ser o nosso prato amanhã Que é assim, eu amo cozinhar Porém eu detesto a parte de picar, cara O que deixa a Bruna feliz? Um sapato novo, uma roupa nova também Mas isso aqui... Também está saindo 10 euros a caixa Nossa, é brilhoso, mano Perfeito, vermelhíssimo Olha Parece que fosse uma cera Cara, parece mentira Lindo, lindo Lista, o belíssimo Eu lembro que ele era maior Ah não, esse aqui que eu gosto Ó, tá vendo? Grandãozão É que aqui não tem um pequeno Pra poder comparar Tamanho convencional Estou muito feliz Muito feliz Isso me agradou muito Peguei a bandeja grandona De 1kg de morango Gente, achei romã descascada Degustação Degustação Música Pronto Pra gente ir pra casa Agora já são 4 horas da tarde A gente vai comprar só frango, carne Pra poder fazer o Iago Sobo amanhã Umas barrinhas de cereais Deu levando também pra Pra nossa viagem pro Brasil No avião, entendeu? Meu medo é passar fome, entendeu? Amigas que moram em um lugar que tem o Lideli Essa barra de proteína deles é muito boa E também o valor nutricional dela também é bem bom Uma tem 170 calorias e tem 22 gramas e meio de proteína Chegamos em casa Então vamos lá No Grand Fair Eu comprei essa bandeja aqui De morango Esses couve Cenoura e Qual que é o nome do outro? Brócolis Vou fazer minha soba pro almoço de amanhã Aí peguei 3 Que o I grandão Porque eu já tenho outro ali Sopa de legumes pra mim Que vai Cenoura Abobrinha E abóbora E o do Vinicius é uma sopa de champignon Tem 3 tipos de champignon O champignon de Paris, o Porto Belo Esse não, são 4 Lorette, que eu não sei qual que é E o CEP, que eu já ouvi falar Ah, isso aqui ó, ouro, entendeu? Oro, romanja descascada Com toda certeza deve ter no Brasil Principalmente lá no Oba Cara, eu tô muito feliz Hummm Hummm Nossa, mas é maravilhoso E eu peguei essas bolinhas de chocolate Com meio de... Bolatinha de arroz com cobertura de chocolate, né? Deixa eu mostrar pra vocês a diferença, ó Esse daqui é o que eu compro no chão Eu gosto do Kiwi Gold E esse daqui é o mesmo Kiwi Gold, só que do Grand Pé Cara, muito grande Maravilhoso A gente sabe que é o suficiente pra minha alimentação, entendeu? Mais do que o suficiente E aí E aí E aí Eu vou 뜯ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala No dia seguinte Já domingamos como Senhor Vinícius passando roupa Gente, ele passa roupa tão bonitinho Eu sou assim Péssima Pra passar roupa Aí já falei pra ele passar meu short ali Estamos atindo essa série aqui, ó Essa The Left Como que é mesmo? The Leftovers The Leftovers The Leftovers Bom, agora é só o meio de meio Vou preparar o nosso almoço Que vai ser Yatsuba Mas no caso Eu não vou almoçar Agora Que a gente vai pra academia Depois que o almoço estiver pronto Porque semana passada Eu não entendi de almoçar Depois de duas horas Fui treinar Minha cabeça faltou explodir Eu achei que meu olho ia sair pra fora Então só vou comer depois Que voltar Na academia Bom, só tenho 150 gramas de macarrão Esse daqui O noodles Pra lamen Não é o O específico de Yatsuba Mas é o que tem Eu vou colocar ele ali na água Começou a ferver Com um pouquinho de Sal na água E aí Nessa outra panela aqui Deixa eu tirar isso aqui Um pouquinho Pronto Eu vou Colocar um pouquinho De azeite Bom, agora aqui Eu vou adicionar Carne Assim cortada em tirinhas Vou colocar também Frango E pra temperar Vai ser sal Colocar pouco sal Agora Depois que a gente acerta No final Porque ainda tem o cholo Fiz páprica Defumada E pimenta do reino Pro nosso molho Eu vou adicionar Que o que tem aqui De Olha Eu acho que deu Uns 200 Sem ter alguma coisa Porque essa xícara aqui Tem 150 Ele parou Um dedo Tá vendo De shoyu Agora eu vou colocar Essa mesma medida De água E agora Uma colher De amido de milho Tá pronto Mexe bem Pra não ficar pelotas E já dissolveu Agora que a carne Tá praticamente boa A carne ainda já tá boa Só o frango Eu acho que ainda não A gente vai vir com os legumes Eles são cru Vou jogar aqui Opa Brócolis Couve-flor E Brócolis Couve-flor E cenoura Vou misturar tudo E vou colocar uma tampa aqui Colocar o fogo no médio Pra baixo E esperar os legumes Dar uma cozinhada Depois a gente vem Com o nosso caldo E já acrescenta O macarrão Que já tá pronto Pronto Vocês viram aí Que já deu uma Uma Vaporzada Ela já cozinhou Agora a gente vem Com O molho A gente vem com O macarrão Já até deu uma grudada Aqui E tal A suqueira E prontinho Está pronto Nossa E a que suba Mais rápido Do mundo Chegamos Nossa Tô morta Menina Corri 6km Fazia tempo Que eu não corri Assim Ai Eu queria correr 10 Mas eu falei Calma querida Tem mais de Um mês Dois meses Que eu não corro Aí amanhã Já trava minhas costas Mas tá tudo certo Graças a Deus Agora eu vou comer O yakisoba O senhor Já almoçou Inclusive ele foi Deixar o carro Lá no estacionamento Gratuito Porque amanhã Ele viaja E volta só daqui Um mês Menina 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 Tô feia Que que é isso Agora são O que eu vou comer Tchau Agora são 10h30 da noite O senhor Vinicius arrumou a mala dele Pra ir amanhã Pra Itália O trem sai daqui Pra Paris Acho que 6h30 da manhã E aí provavelmente Eu já levanto E pego o meu primeiro ônibus Pra ir pra academia 7h e 5h da manhã Entendeu Então é isso gente Já vou iniciar esse vlog por aqui Espero muito que você tenha gostado Então não esquece de ligar em gostei E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau